Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um caso aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta com mais de 350 casos pra maratonar também vai estar na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece do like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. E aproveita pra me acompanhar nas redes sociais que tem conteúdo extra por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Dana Edita Fischerova nasceu no dia 4 de maio de 1921 na antiga Tchecoslováquia. Sua família tinha boas condições, então ela recebeu uma ótima educação e fez aulas de balé. Os pais e a irmã da Dana foram capturados pelos nazistas durante a invasão em seu país e eles foram executados dentro de campos de concentração. Em 1941 ela fugiu pra Itália. A Dana era bailarina, tinha um belo corpo e era uma mulher simpática e muito inteligente, falando seis idiomas na época. Ela foi contratada por Humberto Spadaro como vocalista, animadora e percorreu a Itália usando o nome de Vera Raulova. Foram nessas viagens de turnê que ela acabou conhecendo o Ettore Mutti, um homem 20 anos mais velho do que ela, que na época era ex-secretário-geral do Partido Fascista. Eles se apaixonaram e logo a Dana estava morando com ele em Roma, no Palácio San Sebastiano. O Ettore era considerado um herói para o povo italiano, tendo sido condecorado com dez medalhas por seu heroísmo nos campos de batalha. Uma delas era de ouro e as demais de prata. Em 1943, o Ettore foi morto por um grupo antifascista na frente da Dana. Ela foi presa e levada pra cadeia de Regina Coelho. Ela passou apenas três dias no local, pois foi auxiliada pela ex-esposa de Ettore, Vanda Barbini, que a escondeu em sua casa na Vila Legionari por um mês. A Dana foi auxiliada por Mário Urena, que trabalhava na Embaixada da Espanha em Roma. Ele planejou a fuga dela pra Madri no último trem diplomático. A Dana conseguiu fugir do país sob o nome de Pilar Hernandes La Rosa. Já na Espanha, ela conhece Alberto Dias de Loppe, um dentista proprietário de uma das mais conceituadas clínicas odontológicas de Madri. A Alberto era 15 anos mais velha do que a Dana, mas eles se apaixonaram, e o casamento aconteceu no dia 30 de março de 1944. O Alberto disse que a Dana era uma mulher interesseira, apesar de linda. Ela parecia ter deixado de priorizar os sentimentos depois das perdas que sofreu em sua vida, e passou a valorizar mais as coisas materiais. A Alberto foi seu marido por cerca de quatro anos. A Dana embarcou no navio Magalanes, com destino ao México, no dia 15 de setembro de 1948. Segundo o Alberto, a bagagem dela pesava 1.200 quilos. Ela levou consigo muitas coisas de valor, que incluíam vasos de porcelana e de ouro, pulseiras, cristais, caríssimos, casacos de pele, além de muitas joias. Depois de dois meses morando no México, em novembro de 1948, ela se casa novamente, dessa vez com o jornalista Carlos de Greni. Dois anos depois, em 1950, o casamento deles termina. A Dana só veio para o Brasil no dia 30 de outubro de 1951. Em um primeiro momento, ela veio apenas para passear. Dana é apresentada ao diplomata Manuel de Tefé, neto do barão de Tefé, o almirante Antônio Luiz von Ronholtz. O barão de Tefé teria descoberto a nascente do rio Jari, na Amazônia, no final do século XIX. Além de diplomata, Manuel era famoso por ser um corredor automobilístico, que ficou muito conhecido nas décadas de 30 e 40. Em 1933, ele teria vencido o grande prêmio da cidade do Rio de Janeiro, no Circuito da Gávea, que ficou conhecido como Trampolim do Diabo. Manuel e Dana começaram a conversar naquele dia, e seis meses depois, eles estavam se casando no México, para onde o Manuel foi designado para trabalhar como segundo secretário da Embaixada Brasileira. E esse teria sido o quarto casamento da Dana. Em todos os países que ela morou, ela se casou. Então, quando ela casou com o Manuel, ela adotou o sobrenome dele, Tefé, que mais tarde seria como ela ficaria conhecida. Em 1958, o Manuel e a Dana voltam para o Brasil, e eles vão morar em Copacabana. O casamento deles durou alguns anos, eles se separaram em 1960 ou 1961, e durante o casamento eles não tiveram filhos. Então, para cuidar da documentação do divórcio, eles contrataram o escritório de advocacia de Oscar Stevenson. A Dana foi auxiliada pelo advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, que era associado do Oscar, que teria ficado responsável pela parte dela da divisão de bens. Leopoldo havia nascido em Minas Gerais, sua mãe era dona de casa e seu pai juiz. Ele cursou Direito na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se formou em 1946. Ele teria trabalhado como repórter para o jornal e também trabalhado como diretor da Agência Meridional de Notícias, ambos pertencendo aos diários associados. Ele começou a trabalhar com o Oscar por ele ser seu ex-professor. Na época, em 1961, o Leopoldo já era um advogado bem conhecido pela mídia, mas não necessariamente por bons motivos. Seu nome apareceu pela primeira vez em noticiários policiais, atrelado ao crime conhecido como Crime de Sacopã, que ocorreu em Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime se refere ao homicídio de Afrânio Arsenio de Lemos, um bancário que aconteceu em abril de 1952. Arsenio teria sido encontrado morto com três tiros dentro do seu carro, e na cena do crime, a polícia encontrou o retrato de Marina de Andrade Costa. Na época, a Marina era a namorada do tenente da Força Aérea Brasileira, Alberto Bandeira. Supostamente, ela estava tendo um caso com Afrânio. Na época, o Leopoldo já adorava os holofotes, e durante o inquérito, ele alegou que um dos seus clientes havia sido testemunha ocular do crime. Ele levou o Valtom Avancini para depor, e ele supostamente seria amigo do Afrânio. E ele basicamente contou uma grande história, misturou várias teorias, que na época já eram conhecidas pela mídia, mas no fim das contas, o seu depoimento incriminava o Alberto Bandeira. Então, por conta desse depoimento e de outras testemunhas também, o Alberto foi condenado a 15 anos de prisão. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal considerou o processo ilegítimo, então ele foi solto, depois de cumprir 7 anos da pena. Depois de tudo isso, o Leopoldo acabou ganhando o apelido de advogado do diabo. Ele apareceu na mídia mais uma vez, em 1957, acusado de envolvimento em uma falsificação de um cheque de 18 milhões de cruzeiros. Ele acabou fugindo para a Argentina junto de uma mulher, e ficou no país até 1960, quando a sua sentença havia sido revogada. Então, agora voltando ao envolvimento do Leopoldo com a Dana, ele trabalhava como advogado dela, mas ele foi ficando cada vez mais próximo dela. Os amigos da Dana já conheciam o histórico do Leopoldo, então, muitos deles alertaram ela, para ter muito cuidado com ele. A Zélia Hoffman, que é a atriz e amiga da Dana, teria dito que a Dana sabia sobre todas as coisas que ele tinha feito, e que ela sempre defendia ele. E aí, foi finalizada a divisão de bens entre o Manuel e a Dana, ela ficou com um apartamento, dinheiro e muitas joias. O apartamento era super luxuoso, e ficava no décimo andar do edifício Marsília, na Praia do Botafogo. Era um apartamento grande, com quatro quartos, e tinha uma vista bem privilegiada para a Baía de Guanabara, sendo um dos pontos mais nobres do rio. Enquanto ela estava casada, ela conseguiu viver de renda até 1958, quando sua situação financeira acabou piorando. A partir daí, ela passou a alugar o seu luxuoso apartamento, para a Embaixada Americana, e se mudou para São Paulo, onde foi trabalhar no setor de vendas da Sears Roebuck, uma empresa de lojas de departamento. Ela ficou em São Paulo entre fevereiro de 1958, e setembro de 1960. Depois disso, ela conseguiu um emprego como dubladora, e uma produtora nos Estados Unidos, e passou alguns meses lá. Depois, ela voltaria para São Paulo, e iria morar na Avenida Angélica, em Higienópolis. Mas mesmo morando em São Paulo, ela sentia falta do clima do rio, e resolveu que passaria um tempo em seu apartamento. Então, ela volta para o seu apartamento, no dia 3 de maio de 1961, levando Maria Aparecida da Silva Angeli, que trabalhava para ela, e o filho pequeno de Maria Tarcísio, de apenas 3 anos. Na época, a Dana tinha seus 40 anos, mas não aparentava tal idade, devido aos cuidados que ela tinha com a sua pele. Seus amigos sempre a elogiavam, e diziam que ela parecia a Ava Gardner, estrela do cinema. E o Leopoldo ainda estava se aproximando da Dana, ele comentou com ela, que o diretor da empresa Olivetti, que fabricava máquinas de escrever, precisava de uma pessoa, para ser representante da multinacional, na América Latina. O cargo exigia, que a pessoa fosse refinada, que falasse diversos idiomas, além da disponibilidade para viajar. A Dana se encaixava, em todas essas características, e conseguiu o emprego, segundo, o que o Leopoldo disse a ela. Ela estava super empolgada, com o trabalho novo, então, em um período de 30 e poucos dias, ela já estava indo, para a terceira viagem a trabalho. Então, no dia 29 de junho de 1961, ela estava se preparando, para essa terceira viagem, que seria para São Paulo, ela iria até o escritório da empresa. Então, nesse dia, uma amiga dela, chamada Maria Elisa Fabrino, que tinha um apelido de Malisa, estava com ela no apartamento, ajudando ela a fazer as malas. E ela contou, que a Dana estava, extremamente empolgada, com a viagem, que ela também estava falando, sobre seus planos, de começar uma reforma, no apartamento, que aconteceria em breve. Depois dessa viagem para São Paulo, a Dana já iria em outra viagem, que seria para Roma, na Itália. Ela ficaria lá, por dois meses, fazendo um estágio. E depois desse estágio, ela iria, efetivamente, assumir o cargo na empresa. Então, para essa viagem, além das suas roupas, ela estava levando também, as suas joias favoritas, que incluíam, um anel, e brincos de ouro, em formato de margarida. Outro colar de ouro trabalhado, três pulseiras de ouro mexicano, uma cruz de ouro, e um anel de ouro, com uma turmalina grande, rosa. O Leopoldo, se ofereceu, para levá-la, até a sede em São Paulo. Então, ele chegou, até o apartamento dela, no dia 29 de junho, para buscá-la. Ela queria ir de avião, mas ele insistiu, em levá-la. Dizendo que, depois de deixá-la em São Paulo, ele precisaria viajar, para Brasília. Mas, os dois, nunca chegaram a São Paulo. O Leopoldo, apareceu sozinho, no dia seguinte, com um ferimento na perna. Ele relatou para Malisa, que, assim que eles chegaram em São Paulo, eles foram abordados, por um senhor distinto, em um restaurante, falando outro idioma. Esse senhor, teria dito para a Dana, que sua mãe estava viva, que ela tinha sobrevivido, e que ela estava, em um asilo, na Tchecoslováquia. A Dana, teria se abalado muito, com essa notícia, e decidiu embarcar, imediatamente, para a praga. Segundo o Leopoldo, ele teria aconselhado, a Dana, para ela ponderar, sobre aquela decisão, dizendo que ela precisaria, de dinheiro, para fazer essa viagem, de emergência. e que, nesse contexto, ela teria feito, uma carta procuração, autorizando, que ele vendesse, as suas joias, e o seu apartamento. O Leopoldo, também disse, que ele teria calculado, que ela precisaria, de uma grande quantia, de dinheiro, para poder tirar, a mãe dela do asilo. E aí, quando ele contou, toda essa história, para a Malisa, ela ficou muito feliz, em ver que a mãe da amiga, estava viva, estava bem, e que ela conseguiria, fazer esse reencontro, com a sua mãe. Alguns dias depois, o Leopoldo aparece, no apartamento da Dana, a Malisa estava lá, porque ela tinha, ficado para fiscalizar, as obras que já, tinham começado. E foi nesse momento, que ele comunicou a Malisa, que a Dana, tinha decidido, vender os seus bens, para ter dinheiro. Mas logo que ele entrou, no apartamento, a Malisa percebeu, uma coisa que ela, não tinha notado antes, ele estava mancando, e estava usando, uma bengala. Como eu falei para vocês, quando ele apareceu, no dia seguinte, ele já estava, com esse ferimento na perna, mas como ele não estava mancando, ela não tinha, pelo menos percebido isso, ela perguntou, o que tinha acontecido. Aí ele disse, que ele tinha machucado a perna, voltando de São Paulo, que ele tinha parado, em algum lugar, para tomar alguma coisa, quando soltaram, uma espécie de fogo de artifício, que acabou, explodindo, e atingindo a sua coxa. Mas ele disse, que naquele momento, ele já estava medicado, então os dois sentaram, para conversar, e ele tirou do bolso, duas folhas de papel, e começou a ler, para a Malisa. Então basicamente, ele disse, que aquela era uma carta, que a Dana tinha escrito, na qual ela autorizava, a venda, do seu apartamento, das suas joias, porque ela precisava, de dinheiro, para conseguir tirar, a mãe dela do asilo. Então lembrando gente, que o Leopoldo, era o advogado, da Dana. Então era uma pessoa, em que ela confiava, então quando ele começou, a ler essas folhas, para a Malisa, ela não pediu, para ver a carta, e ela confiou nele. Só a palavra dele, como advogado, para ela já era suficiente, então ele até pediu, a ajuda dela, para vender, as joias e o imóvel, e ela se prontificou a ajudar. Então a Malisa, realmente ajudou ele, ela começou a mostrar, algumas pratarias, que a Dana tinha, para algumas amigas dela, e aí, o Leopoldo, que estipulava, o valor, que as peças, deveriam ser vendidas. Mas a Malisa, não concordava, com os preços, que ele colocava, porque ela acreditava, que ele estava colocando, preços muito abaixo, do que aquelas peças, realmente valiam. Por isso, ela desistiu, de ajudar ele, com a venda, acreditando que a Dana, ficaria muito magoada, quando descobrisse, o valor, que ele estava colocando, nas suas coisas. E a partir daí, o Leopoldo, assumiu toda essa parte, da venda dos bens, sozinho, e ele disse, que ela pediu, para que ele vendesse rápido, porque ela precisava, do dinheiro logo. Alguns dias depois, o Leopoldo, mostrou para a Malisa, um telegrama, da Dana, que ela teria enviado, de Madrid, dizendo que a mãe dela, estava realmente, em um asilo, em Roma, e que ela precisava, de dinheiro, o mais rápido possível. A Malisa se lembra, que esse telegrama, era similar, aos telegramas internacionais, que ela já tinha visto, e que a assinatura, da Dana, estava datilografada. Poucos dias depois, o Leopoldo, entra em contato, novamente, com a Malisa, dessa vez, dizendo que ele recebeu, uma carta, que tinha informações da Dana, mas que essa carta, tinha vindo da Itália, e que ele precisava, da ajuda dela, para traduzir. Naquele dia em específico, a Malisa, não estava se sentindo bem, ela estava meio doente, então ela pediu para ele, para os dois se encontrarem, no dia seguinte. Aí ele respondeu, que ele já tinha dado, um jeito de traduzir, mas que mostraria a carta, para ela mesmo assim. Então depois, quando ele mostrou, a carta para ela, ela disse que a carta, estava escrita, em um italiano, com vários erros, que o papel, era de péssima qualidade. E segundo o Leopoldo, aquela carta, tinha sido enviada, por um funcionário, da embaixada tcheca, em Roma. O Leopoldo, disse para ela, que a Dana, estava na Tchecoslováquia, e que ela se comunicava, com ele, através desse funcionário, e vice-versa. Foi aí, que a Malisa, começou a achar, toda aquela história estranha, principalmente, porque nessa carta, a Dana, se referia a ela, como Madame Fabrino. Porém, a Dana, sempre chamou ela, pelo seu sobrenome de casada, que no caso, teria que ser Madame Tutmei. Na carta, um autorretrato, pintado a óleo, e uma cruz de ouro. Só que a Malisa, recusou o presente, ela disse que preferia, que ela recebesse, esses presentes, direto da Dana, quando ela voltasse para o Brasil. Que segundo o Leopoldo, seria no final do ano. Mas a Malisa, não foi a única, a começar a estranhar, o comportamento do Leopoldo. Como eu falei para vocês, ele trabalhava, no escritório do Oscar, e ele também, começou a estranhar. Então, em 1961, eles pararam de se falar. Dois meses depois, dessa viagem da Dana, né, para encontrar com a mãe dela, o Leopoldo se muda, para o apartamento dela, no Botafogo, com a sua esposa, e seus dois filhos. O Oscar disse, que a relação dele, com o Leopoldo, acabou, depois que a sogra do Leopoldo, Dona Vera, o procurou para relatar, que o Leopoldo, havia feito uma proposta, para sua filha mais nova, Regina, de 16 anos, cunhada dele. A proposta, consistia em matar sua mulher, Verinha, e fugir para a Europa. A Regina, teria contado a história, imediatamente a sua mãe. O Oscar, e outros amigos em comum, com o Leopoldo, já acreditavam, e começaram a desconfiar dele. Logo, o Oscar começou a associar, o desaparecimento da Dana, ao Leopoldo. Ele não tinha como provar, a sua teoria, então ele buscou ajuda. Ele foi conversar, com o deputado federal, Natalício Tenório Cavalcante, de Albuquerque, um político de destaque, no Rio de Janeiro, nos anos 60, e conhecido, por ter um estilo agressivo. O Natalício, tinha o apelido de, o homem da capa preta, por sempre trazer, uma capa escura consigo, na qual ele escondia, uma metralhadora, apelidada de Lurdinha. O Oscar, e o deputado, não se davam bem, então ele resolveu pedir, para o seu amigo, um médico chamado Tufi Matar, convidar o Natalício, para sua casa, dizendo que tinha algo, a confidenciar. Chegando lá, o Tufi falou, que quem queria conversar, era na verdade o Oscar, e levou o deputado até ele. Foi aí, que o Oscar contou, sobre a sua desconfiança, e ainda disse, que a própria mulher do Leopoldo, a Verinha, já tinha conversado com ele, e admitiu, que estava desconfiando, da forma como o marido, estava lidando, com os bens da Dana. Leopoldo, teria dado os vestidos da Dana, para sua esposa, mandando ela cortá-los, e fazer novos vestidos para si. Além disso, antes dessa viagem, ou do desaparecimento da Dana, ele pedia para que a sua esposa, fizesse fortes economias, dentro de casa, mas de repente, ele apareceu cheio de dinheiro, trocou de carro, e a vida da família mudou. Segundo o Oscar, a própria Verinha desconfiava, que o marido pudesse, ter matado a Dana, e tinha medo, que ele voltasse a ter, o pensamento de assassinar ela também. Nove meses depois, do desaparecimento da Dana, o Leopoldo, já tinha embolsado, mais de 25 milhões, de cruzeiros, que pertenciam a ela. Então, atualmente, esse valor seria algo, em torno de um milhão de reais. E todas as histórias, que ele contava, não estavam batendo. Inclusive, a própria empresa Olivetti, disse que o cargo, de representante da empresa, para a América Latina, não estava vago. Então, eles desmentiram, que o nome da Dana, tivesse sido cogitado, para essa vaga. As suspeitas, acabaram sendo levadas à polícia, quando o Oscar, deu um depoimento. No dia seguinte, os jornais, estampavam a notícia, Stevenson, quem matou, foi Heitor. Posteriormente, em depoimento, em abril de 1962, o Leopoldo, deu uma versão, completamente diferente, daquela, que ele tinha contado, até então. Nessa nova versão, ele disse, que ele teve problemas, com o seu carro, e ao parar, para verificar, o que poderia estar acontecendo, ele e a Dana, foram abordados, por assaltantes. Ele teria parado, o carro no acostamento, na subida da Serra das Araras, segundo sua versão. Em uma troca de tiros, ele foi atingido, na perna, e percebeu, que Dana também, havia sido atingida. Ele tentou, conter a sua hemorragia, ele sentiu, que estava cada vez, mais fraco, mas ele teria conseguido, manobrar o seu carro, e começar a dirigir, em direção ao hospital, de Piraí, no município de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Ao chegar, na entrada da cidade, ele percebeu, que a Dana não resistiu. Imediatamente, ele desistiu, de ir ao hospital, voltou para o Rio de Janeiro, onde tomaria um remédio, e resolveria a questão, da Dana. O Leopoldo, relatou que o seu carro, era automático, e isso permitiu, que ele dirigisse, apenas com uma perna, por todo o caminho. Ele disse, que nesse caminho, ele repensou, toda a sua vida, e relatou, que desde o incidente, do crime do Sacopan, por mais que seus comportamentos, fossem bem intencionados, todo mundo, interpretava mal, tudo que ele fazia. Ele disse, que já estava imaginando, as consequências desastrosas, de aparecer, com a Dana morta, e como isso, seria mal interpretado. Então, ele disse, que ao chegar no Rio, ele estava em péssimo, estado de saúde, misturando lembranças, com a realidade. Ele estava receoso, de ser acusado de homicídio. Por isso, ele teria pedido ajuda, de uma pessoa de confiança, para que sepultasse, o corpo da Dana. Ele disse, que esse amigo dele, teria relutado, em um primeiro momento, mas com toda a insistência, essa pessoa, acabou concordando. O Leopoldo, se comprometeu, a nunca revelar, o nome desse amigo, e o obrigou, a prometer, que nunca diria, onde havia enterrado o cadáver. Ele enfatizou, que não houve, nenhum pagamento, pela ajuda do amigo, e que sua intenção, era utilizar o dinheiro da Dana, para o bem, o revertendo, para uma fundação, de uma escola agrícola, para menores abandonados. Ele diz, que na manhã seguinte, do ocorrido, ele teria ido ao Hospital Central dos Acidentados, especificando, que quem tirou a bala, da sua coxa, foi o médico, Joêmio Dias. Leopoldo, ainda alegou, em seu depoimento, que parte daquele apartamento, da Dana, na Praia do Botafogo, havia sido paga, por ele. Ele ainda disse, que a Dana, teria inventado, a história do emprego, na Olivat, que essa viagem, para São Paulo, teria sido ideia dela também. Depois de contar, toda a sua versão, ele assinou, nove páginas, frente e verso, que correspondiam, com o seu depoimento. No dia 5 de abril, ele foi levado, ao quartel da Polícia Militar, em Nitorói, onde permaneceu detido. Logo em seguida, surge outra pessoa, nessa história. Hélio Soares Vinagre, amigo do Leopoldo, que segundo a Polícia, do Rio de Janeiro, já estava sendo apontado, como coautor do crime, do assassinato. O Hélio foi acusado, pelo funcionário do Leopoldo, o caseiro Francisco da Silva, que alegou, que a Dana, teria sido morta, no sítio do Leopoldo, no município de Rio Claro, também no interior do Rio. O Francisco, teria relatado à polícia, que Hélio foi até o sítio, e chamou por ele. Hélio, então, explicou que havia um cadáver, no cemitério abandonado, que deveria ser sepultado, e indicou o local, onde o Francisco, deveria enterrá-lo, perto de um muro. Ele foi até o local, indicado por Hélio, e se deparou com um corpo, enrolado em um lençol. O Francisco, teria desenrolado o corpo, por curiosidade, e foi aí, que ele percebeu, que era a Dana. O Francisco, teria dito, que levou cerca de quatro horas, para cavar o túmulo. Ele disse, que quando ele colocou o corpo, ele colocou uma tábua de madeira em cima, antes de começar a jogar a terra. O Francisco, teria aproveitado, alguns pedaços de madeira, para fazer uma cruz, para aquela sepultura, e depois de terminar o trabalho, ele teria voltado para o sítio. O Francisco, também alegou para a polícia, em depoimento, que no dia seguinte, o Leopoldo, apareceu no sítio, e começou a ameaçá-lo, com um revólver. O Leopoldo, chegou a disparar, e a bala passou de raspão, no braço do Francisco. E ele disse, que o Francisco, não podia contar, o que tinha acontecido ali, para ninguém. Então, nos dias que se seguiram, ele continuou ameaçando ele. Francisco, ainda alegou, que o Leopoldo, pagou 8 mil cruzeiros, para ele, por esse trabalho, e que com esse dinheiro, ele comprou, um terno, sapatos, e um relógio. Alguns meses depois, na quarta-feira de cinzas, de 1962, o Leopoldo, levou seu funcionário, Francisco, para morar com ele, em Brasília. No dia 8 de abril, cerca de 10 meses, depois do desaparecimento da Dana, os peritos, do departamento de polícia técnica, exumaram, o moçado, no local indicado, pelo Francisco. Então, nesse momento, eles acreditavam, que o caso estava solucionado, que eles tinham encontrado, a alçada da Dana, mas foi constatado, que a alçada, era de uma mulher, mas não era da Dana. E o Leopoldo, quis ser o seu próprio advogado, mas ele estava suspenso, pelo conselho da OAB, do Rio de Janeiro, então ele não pôde fazer isso. Os advogados, que ele contratou, para sua defesa, queriam desmoralizar o Francisco, alegando, que ele tinha problemas mentais, e que ele gostava, de fantasiar histórias. E a crença da promotoria, era do que o Francisco, estava sempre sob, a influência do Leopoldo, já que ele tinha dado, alguns depoimentos para a polícia, e eram depoimentos diferentes. Dois dias depois, de retirarem a alçada da fazenda, o Francisco disse, que o Leopoldo, chegou com a Dana, no sítio, por volta da uma e meia da tarde. No dia 29 de junho de 1961, ele disse, que o Hélio, já estava no sítio, nesse dia, e que por volta, das onze e meia da noite, ele ouviu, três disparos. Quando ele foi até a casa, a Dana estava morta, na sala, com dois tiros no peito. Ele disse que depois, ele enterrou o corpo dela no quintal, e plantou dois pés de café em cima, para demarcar o local. Então, a polícia escavou, o local encontrou uma nova alçada, e só para vocês terem ideia, ter uma noção, de como era antigamente, a imprensa estava no local, nesse momento, e eles estavam, inclusive, ajudando, a fazer os buracos. E aí, um dos repórteres, que estava no local, perguntou para o Francisco, se aquele realmente, eram, os ossos da Dana, e ele respondeu que sim. Aí, o repórter pediu para que ele provasse. Então, em uma falta de interpretação, o Francisco, literalmente, pegou um dos ossos, e deu uma mordida. E aí, o repórter ficou em choque. Posteriormente, provou-se que aquela alçada, não era humana, era sim, de um cavalo, que era do Leopoldo, a quem ele deu o nome de Sacopan, fazendo uma referência, o seu famoso, e polêmico caso, que eu já citei para vocês. Mesmo sem um corpo, o Leopoldo, e o Hélio, foram denunciados, como responsáveis, pelo assassinato da Dana, no dia 30 de abril de 1962. O Ministério Público de Rio Claro, realizou a denúncia, com base nas investigações, da polícia até então, e das contradições, em toda a história. Uma perícia, havia sido realizada, no carro do Leopoldo, e foi constatado, que não haviam manchas de sangue, ou marcas de tiro no veículo, contradizendo o depoimento do advogado, de que a Dana, teria falecido, durante um tiroteio com bandidos. Para a perícia, era muito improvável, que a história dele, fosse verídica, levando em consideração, as provas físicas, que eles tinham, que não indicavam nada daquilo. Além disso, técnicos examinaram a procuração, que ele utilizou, para vender o apartamento, da Dana em Botafogo, e perceberam, muitas fraudes. Havia pelo menos, três tipos diferentes, de tinta de caneta, no documento, e ele estava datado, em 30 de junho de 1961, dia seguinte, à provável morte dela. Na denúncia, o Ministério Público, alegou, que a Dana, foi levada, para o sítio, manga larga, que era do Leopoldo, que fica localizado, no distrito de Passa 3, em Rio Claro. O documento alega, que Leopoldo e Hélio, teriam cometido o crime, e devido a um dos projéteis, ter acertado a coxa do Leopoldo, eles precisaram mudar de planos, e retornar ao Rio, chegando por volta, das três horas da manhã, do dia 30, já que pela manhã, o Leopoldo, realmente foi ao hospital central, dos acidentados, em companhia da sua esposa, e de Fábio Tepedino. Mais tarde, naquele dia, eles retornariam ao sítio, e teriam enterrado, o corpo de Dana, em um local desconhecido. Não haviam registros, de que a Dana, teria saído do país, nem em companhias aéreas, nem na polícia marítima. Inclusive, o passaporte dela, estava reunido junto, aos documentos do processo. Segundo Leopoldo, ela teria deixado o país, com um documento falso. Para tentar se defender, o Leopoldo, tentou ofender, todas as testemunhas, e descredibilizar, os seus depoimentos. Além disso, ele teria dito, que as joias da Dana, foram vendidas, na verdade, por uma lisa, para pessoas, que ele não conhecia. Ele ainda, não quis confirmar, o seu depoimento, dado à polícia, em abril de 1962, dizendo que ele ocorreu, em circunstâncias trágicas. Por outro lado, ele confirmou, que a esposa, usou joias da Dana, mas disse, que elas lhe foram dadas, como forma de pagamento, pelos serviços, que ele prestava para ela. Leopoldo alegou ainda, que não havia revelado, a procedência das joias, para sua esposa, para que ela não ficasse, com ciúmes. Em 5 de outubro de 1962, Leopoldo fugiu, do quartel da polícia militar, de Niterói, de maneira misteriosa, e inexplicável. Dizem que ele teria, escapado do local, vestindo uma farda militar. Em 1963, ele foi condenado, a 35 anos de prisão. Em 1 de agosto do mesmo ano, essa sentença foi reformada, por conta de um erro técnico. Em 9 sentenças, o juiz aumentou a pena, de 35 para 49 anos de prisão. Ele só foi capturado, depois disso, na fronteira, entre o Brasil e o Uruguai. Leopoldo recorreu, de sua sentença, questionando, uma acusação de latrocínio, afirmando que, segundo a denúncia, o crime seria de homicídio, seguido de apropriação em débito. Ao recorrer da sentença, sua pena seria anulada, e o caso seria levado ao tribunal do júri, que era justamente a intenção dele, porque ele queria que seu caso fosse avaliado por jurados, e não por um juiz. Ele imaginava que só as chances de ser absolvido, em Rio Claro, eram altas. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio, concordou com o recurso do Leopoldo, no dia 3 de dezembro de 64. Isso fez com que a sentença dada pelo juiz, fosse anulada, e um novo julgamento deveria acontecer. Enquanto isso, a polícia continuava a escavar pelo corpo da Dana. Eles escavaram o chiqueiro no sítio do Leopoldo, depois de terem recebido uma denúncia de que ele teria construído o chiqueiro para disfarçar o mau cheiro do cadáver. No local foi encontrada uma alçada de mão direita feminina, mas não foi possível descobrir qualquer informação sobre a mulher a quem esses ossos pertenciam. A teoria da polícia era de que o corpo havia sim sido enterrado ali, depois de ser retirado da cova próxima à Igreja São Joaquim, mas teria sido removido às pressas do local, e aquela mão havia sido esquecida. Em 24 de junho de 1965, a OAB cancelou a suspensão do Leopoldo e ele pôde exercer sua própria defesa. O juiz Romualdo Gama Filho autorizou o Leopoldo a sair do quartel da polícia militar para ir até Rio Claro examinar o processo. A delegacia de Rio Claro não tinha acomodações de prisão especial, a qual ele tinha direito, por isso ele pôde se hospedar em um hotel. Durante alguns dias, ele simplesmente passeou pelas ruas fazendo campanha para si mesmo, conversando com as pessoas. Ele já era famoso na cidade por conta do caso de Sacopan, e ele também já tinha defendido várias pessoas da cidade sem cobrar os seus honorários. Por isso, tinham muitos moradores da cidade que eram gratos a ele por suas benfeitorias. Foi aí que o promotor entrou com um recurso para que o caso fosse transferido para outra cidade, alegando que, como ele era muito conhecido na cidade e ele estava fazendo campanha para si mesmo, os jurados não iam ter uma opinião imparcial sobre o caso. Só que aí o tribunal se manifestou apenas dois dias antes do julgamento começar e consultou o juiz do caso para entender sua opinião, e o juiz só respondeu ao tribunal de justiça depois que o julgamento já tinha se encerrado. Ou seja, o julgamento dele realmente aconteceu em Rio Claro. O julgamento começou no dia 4 de março de 1966. A defesa começou e o próprio Leopoldo assumiu a fala, alegando inocência, e negou qualquer participação no crime. O Leopoldo era um homem carismático, ele conseguiu atrair suspiros das moças e respeito dos homens pela forma como ele se expressava. Quase 20 horas depois do início do julgamento, às 7h58 da manhã, Leopoldo foi absolvido. E imediatamente o promotor César Augusto de Farias apelou pedindo para que o julgamento fosse anulado. Ele alegou que uma emissora de TV teria filmado os jurados enquanto eles davam seus votos, o que é proibido, já que o sigilo da sala secreta é sagrado. Com isso, Leopoldo foi levado novamente ao quartel da polícia militar em Niterói para guardar detido o resultado do recurso da promotoria. No mês seguinte, em 22 de abril de 1966, o Hélio foi julgado e absolvido. O promotor apelou. Em 2 de setembro do mesmo ano, enquanto era escoltado por um PM para ir ao dentista, algo que acontecia duas vezes na semana, ele convenceu o segundo tenente da polícia militar, Victor Luiz de França, a passar no teatro recreio à noite porque estava com saudades de seu esposo. O PM esperou do lado de fora do teatro enquanto Leopoldo pediu para usar o banheiro. Ele subiu pelo palco, saiu pela porta dos fundos do teatro e fugiu pela Avenida Chile. No dia seguinte, ele concedeu uma entrevista ao repórter Bertoldo de Castro, do Correio da Manhã. A entrevista foi feita por telefone e posteriormente ele foi recapturado. Um novo júri foi marcado para 10 de abril de 1969, quase três anos depois. O salão paroquial lotou e o Leopoldo foi seu próprio advogado mais uma vez. Nesse julgamento, ele alegou inocência mais uma vez e disse que sem corpo, eles não podiam provar um crime. E ele reiterou uma terceira versão dos fatos que ele estava contando desde 1963, que era diferente das duas primeiras que ele já tinha contado. Nessa versão, ele relatou que a dona teria sido sequestrada por um grupo de nazistas ou comunistas tchecos. Segundo ele, eram homens loiros, altos e fortes e ele disse ainda que ela poderia ter sido levada para fora do país. Mais uma vez, depois do julgamento do júri, o Leopoldo foi absolvido e dessa vez, ele foi liberado da prisão. Nesse dia, ele decidiu fazer uma caminhada por Rio Claro com a esposa e com os filhos, agradecendo a população. Só que aí, dessa vez, o promotor pediu a anulação do julgamento, novamente, porque ele disse que a decisão dos jurados ia contra as provas que eles tinham. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por um novo julgamento. Esse julgamento foi marcado para 14 de janeiro de 1971, novamente em Rio Claro. E novamente, ele foi absolvido, então, por conta da falta de provas materiais que eles tinham nesse caso, fez com que o Superior Tribunal de Justiça não autorizasse a reabertura do processo. E aí, o crime acabou prescrevendo em 1981 e depois dessa última absolvição do Leopoldo, ele voltou a atuar como advogado no centro do Rio e continuou até o fim da sua vida. E o Leopoldo também escreveu dois livros. O primeiro foi A Cruz do Advogado do Diabo, onde ele dá a versão dele do caso. O segundo livro é O Lastro de Chumbo. Ele acabou se separando da Verinha e casou outras duas vezes. E no total, ele teve dez filhos. Um dos seus filhos, Leopoldo Heitor Andrade de Mendes Filho, que era conhecido como Heitorzinho, foi morto a facadas em 1977 por uma menina que ele tentou abusar. Já o Leopoldo faleceu em 2001 por um infarto, ele tinha 78 anos de idade. E a verdade sobre o que realmente aconteceu com a Dana, ele levou para o túmulo, ele nunca contou o que realmente aconteceu naquele dia e, mais importante, aonde está o corpo dela. A última pessoa que viu a Dana antes dela entrar naquele carro com o Leopoldo no dia que ela desapareceu foi a amiga dela, a Malisa. Depois disso, apenas ele e aí, até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Justamente por isso, existem muitas teorias sobre o caso, sobre o que ele teria feito com o corpo, né? Como ele teria sumido com o corpo da Dana. Esse caso aconteceu há quase 63 anos e até hoje ele permanece sem solução. Já fazia um tempo que eu não trazia casos brasileiros aqui para o canal, então me contem o que vocês acharam. Não esquece do like. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana para vocês, toda segunda e quinta. O playlist completa do quinto na descrição, Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E também não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês que eu sempre posto conteúdo extra por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.